Música Fala corredores, tudo bem? Dando sequência a nossa série de vídeos, hoje é um checklist pré-prova A exemplo do outro vídeo, que era um checklist pré-viagem Hoje, especificamente pra prova Pra você ver o que você vai levar, ou você vai deixar Pra poder correr tudo tranquilo na sua própria O que é uma coisa que eu sempre adoto, já vejo muito no Instagram E pode ajudar você Foto Coloca tudo em cima da mesa, da cama, ou de onde você estiver hospedado Ou onde for ficar Coloca tudo ali Seu tênis, calção, meia, óculos, gel Vai colocando ali, tira uma foto e vê Tá tudo ali? Que aí você consegue visualmente perceber o que tá faltando ou o que tá mais Porque às vezes a gente vai anotando, como o checklist pré-viagem, que é muita coisa Não tem como Mas aí na hora da pré-prova, você vai colocando ali Assim, esqueci minha meia Hum, esqueci meu desodorante E aí você vai colocando Tira a foto A galera, inclusive, posta Detalhe Ao postar a foto, tampa o seu número, hein? Vamos fazer um vídeo exclusivo sobre isso depois Explicando por que não devemos mostrar o nosso número postando nas redes sociais Coloca uma tarjinha em cima dele, o relógio Pra não mostrar o número pra galera, beleza? Então assim, tira uma foto Olha Faz aquele checklist bacana Tá faltando alguma coisa Se estiver faltando, inclusive Faça esse checklist Vamos supor Antes do almoço, depois do almoço Porque se faltar alguma coisa Esqueci uma cueca, uma meia Dá tempo de você correr no mercado mais próximo E comprar Pra não ficar aí A ver navios na prova Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Eu convido a você que ainda não assistiu O vídeo que nós fizemos no ano passado Detalhando todo o percurso da prova Na ocasião, a prova ainda era no mesmo dia Então assim, não se atenta a esses detalhes Atenta apenas ao percurso por completo, tá ok? Ele é bem detalhado Eu vou desde ali da largada da maratona, no caso Do recreio Passando por toda a extensão da prova Até a largada da meia maratona Que passa no meio do vídeo E aí, segue o percurso normal Até o aterro Então, não assistiu? Vai lá, vou deixar inclusive o link no final desse vídeo E se você já assistiu Compartilha com o amigo corredor Que vai fazer a prova pela primeira vez Tem um monte de dúvida Pra mostrar tudo direitinho, beleza? E claro, dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo que vai fazer a prova Ou que tá pensando em fazer a prova no ano que vem Já ir assistindo os vídeos Já ficar por dentro de tudo que vai rolar na prova Siga o nosso programa nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo é programa quilometragem Pra ficar bem fácil Programa quilometragem com K Usa a nossa hashtag no Instagram Programa quilometragem, tudo junto Pra gente colocar a sua foto no nosso mural de foto semanal E dá aquela manola pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos Principalmente o que é especialidade do nosso canal Que é vídeo de dica de percurso Como esse, por exemplo E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Como essa série toda Tão saindo vídeos todos os dias Vou ser notificado E assiste sempre a primeira mão E não perde nenhum conteúdo Tá certo? Tá aparecendo aqui agora A série toda dos vídeos Clica aqui e continua acompanhando Todos os vídeos que estão saindo E aqui outros vídeos Que nós deixamos pra você De sugestão, tá certo? E até o próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau